Os tipos de dados algébricos, eles apresentam certa similaridade com a álgebra matemática, né? Então a gente, efetivamente, as definições de tipo soma, tipo produto, eles remetem às operações algébricas, né? Então vamos ver até onde vai essa similaridade com a álgebra que a gente conhece. Então vamos definir dois tipos básicos aqui no nosso código aqui de exemplo, né? Eu vou criar um tipo chamado 0 e um tipo chamado 1. Então reparem na definição desses dois tipos. O tipo 0, opa, o tipo 0, ele só tem um nome, mas não tem nenhum valor, né? Eu não defini um igual a alguma coisa, né? Ao não criar esse, algum valor para esse tipo, o Haskell aceita como um certo tipo que existe, mas que não contém nenhum valor. Então, se eu executar, se eu compilar esse código, eu vou ver que eu não tenho nenhum erro, ele não reclama pela existência desse tipo sem valor, né? Então eu consegui gerar um tipo de dado que não tem valor algum. E ao mesmo tempo eu criei um tipo chamado 1, que contém apenas um único valor, que é o nome 1 também. Então veja, claro que aparentemente a criação de um tipo que não tem valor nenhum, ou que só pode ter um único valor, parece algo que não faz muito sentido, né? Que não tem muita utilidade. Mas em certos momentos, e isso a gente vai ver lá para o final do curso, quando a gente aprender alguns padrões de programações mais avançados, para garantir a segurança do seu código, tanto esse tipo chamado 0, que no Haskell é chamado de void, como esse tipo 1, que no Haskell é chamado de unit, representado por um abre e fecha parênteses, eles têm grande utilidade na prática. Então vamos pensar que tipo de função que a gente consegue construir com esses tipos. Eu poderia definir a seguinte função aqui. Função chamada absurdo, que recebe um valor do tipo 0 e retorna um valor de qualquer tipo A. Como que eu defino essa função? que tipo de variável eu capturo aqui, né? Eu até poderia capturar uma variável do tipo X aqui, né? Tem um X que vai receber um valor do tipo 0, eu tenho que fazer alguma coisa com ele, que ele seja capaz de emitir um valor de qualquer tipo que eu quiser. Então, na prática, eu poderia usar como algo do tipo. Então, eu mando algum valor do tipo 0 e se eu quiser que o valor emitido para mim seja um int, eu faço aqui uma especificação que eu quero que ele retorne um int, né? Só que tem um problema. Como que eu passo um valor do tipo 0, já que é um tipo que não tem valor? Não tem, não tem como. Essa função absurdo, ela pode ser implementada usando essa palavra-chave aqui, undefined. Undefined, ele fala, eu não tenho uma definição para essa função. Se eu tentar chamar essa função, né? Veja, o compilador não reclama, ele compila. Mas se eu tentar chamar essa função, vai ter uma reclamação, né? Vou colocar um 0 aqui. Aqui ele vai reclamar porque 0 não é do tipo 0, né? Não é desse tipo aqui de dado. 0 é um valor de um tipo int, de um tipo double, né? Então, o tipo não está casando. Se não tem nenhum valor que eu posso passar para essa função, que ele aceite, afinal não existe esse valor, né? Então, eu nunca vou poder executar essa função. E realmente, essa função está falando isso. Olha, se você me entregar um valor do tipo 0, né? Ou vamos já chamar ele do nome correto, que é o void, né? Então, se você conseguir me passar um valor do tipo void, eu te devolvo o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser que eu consigo devolver. Então, é um blefe. Ele está falando uma coisa realmente absurda, que você não vai conseguir cumprir. Então, ele nunca vai precisar cumprir o que prometeu. Mas é uma construção válida, né? É uma construção válida. E agora, o tipo 1, né? E já vamos começar a chamar ele de Unity, para acostumar com a notação existente já no Haskell, né? E aqui eu vou passar para void. Pronto. E com o tipo 1, que tipo de função que eu posso criar? Eu poderia criar, por exemplo, uma função chamada inteiro. Recebe um valor do tipo 1 e devolve um int. Qual é o único valor que eu posso passar de argumento aqui? Então, eu quero fazer um pattern matching. Qual é o único valor, né? Deixa eu colocar como unit. Que eu posso passar aqui. Bom, o tipo 1, o tipo unit, só tem esse valor aqui, né? É o único valor que existe. Então, eu só posso passar ele aqui como argumento. E o que eu retorno? O que eu quiser, né? Eu retorno um 10, por exemplo. Um 42. O que eu quiser colocar aqui, funciona. Novamente. Opa, eu tenho que tirar essa... Aqui, ele está reclamando que eu tenho que importar a biblioteca que contém o void. Então, vamos deixar sem por enquanto. Então, aqui, ele está falando, olha, a função inteiro, eu vou passar um valor do tipo unit, que só tem o único valor possível, e eu retorno 42, né? Isso é equivalente a eu criar um valor do tipo int. É a mesma coisa, né? Aqui é igual porque não tem outra coisa que essa função vai poder me retornar. A única coisa possível é me retornar o 42. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Então, novamente, é a função que recebe como parâmetro o unit, ela é equivalente ao declarar uma variável contendo o valor de resposta dessa função. Da mesma forma, eu posso criar uma função chamada fim, que recebe um tipo A e retorna um unit. O que essa função fim faz? Ela pode receber um valor de qualquer tipo, né? Eu vou colocar um x aqui. O que que eu posso retornar para ela? Só posso retornar um único valor, que é o próprio unit, né? Não tem outro valor existente. Então, veja que isso é uma função que não faz nada, né? Basicamente isso, ela não faz nada. Se eu colocar fim e a string lá, ou colocar fim e o valor 42, ele vai me retornar a mesma coisa, o valor do unit, né? Mas, ok, o ponto dessa aula não é nem discutir muito a utilidade disso, que tem utilidade para quando a gente quer aumentar a segurança do código, mas isso a gente vai ver lá no final do curso, mas verificar as propriedades algébricas desses tipos de dados algébricos, né? Então, para começar a construir nossa álgebra, então, eu construí primeiro o valor 0, o valor 1, né? E agora, eu vou verificar se as operações algébricas também funcionam, né? Então, vamos lembrar que eu tenho duas, dois tipos fundamentais, que é o tipo soma, que pode ser generalizado pelo tipo Ider, né? Então, lembrando que o tipo Ider ou é do tipo A ou é do tipo B. Efetivamente, ele pode ser expresso como a soma de A com B. E eu posso criar também o tipo par, né? AB, que ele é um tipo que contém tanto A quanto B. Então, ele tem que ter um valor de A e um valor de B para ser um valor válido para esse tipo. E eu posso representar como uma multiplicação de A por B, né? A vezes B. Então, vamos começar a olhar nossa álgebra, né? Vamos pensar no seguinte. Se eu fizer a soma de 0 com 1, o resultado tem que ser 1. A soma de 0 com 1, como é que eu represento? Eu posso representar com um Ider, né? Seria um Ider, Void, Unit. Agora, vamos pensar o seguinte. Quantos valores eu posso representar com esse tipo? Vamos dar um apelido para ele aqui, ó. Tipo 0.1. Quantos valores eu consigo representar com esse tipo? Não tem muito, né? Eu posso representar um Left com alguma coisa? Não, porque o Void não possui valores. Então, eu não tenho como construir a parte da esquerda do Ider. Então, isso aqui não. Está proibido. Posso construir um Right? Posso. Com o único valor que existe, que é do Unit. Right e Unit. Então, no total, esse tipo contém apenas um único valor, que é o Unit. Então, 0 mais 1 resultou em 1. Então, aqui está certo, né? Agora, vamos ver o tipo Bull. Então, o DataBull é falso ou verdadeiro. Quantos valores possuem esse tipo Bull? A gente pode argumentar que ele é equivalente a um tipo Bull. Vou chamar Bull linha, que é um Ider, Unit, Unit. E como a gente prova que isso é equivalente? A gente prova criando funções, criando uma função de tradução, né? Então, deixa eu criar aqui. Deixa eu descomentar essa parte aqui. Vamos criar a função Bull to Bull linha, que converte um tipo Bull para o tipo Bull linha. Então, se eu recebo um Falso, eu retorno o Left. Se eu recebo um Verdadeiro, eu retorno o Right. E eu vou criar também a função Bull linha to Bull. Bull, que se eu recebo um Left Unit, eu retorno o Verdadeiro. E eu sei que se eu fizer a composição Bull to Bull linha, com Bull linha to Bull, Bull, isso é equivalente à função Identidade, né? Porque se eu aplicar... Vamos testar aqui, ó. Se eu aplicar isso aqui em Left Unit, o que vai acontecer? Bull linha to Bull, vai me retornar... Bull linha to Bull aplicado em Left Unit, vai me retornar Falso, né? Falso. Bull to Bull linha, aplicado em Falso, retorna Left Unit. Ou seja, ele retornou o mesmo valor de entrada, né? Isso significa que existem duas funções que me permitem converter qualquer valor do tipo Bull para qualquer valor do tipo Bull linha e restaurar o valor original. Então, legal. Então, por que a gente fez toda essa manobra aqui? Só para falar que o tipo Bull e Bull linha são equivalentes. E o tipo Bull linha, ele é simplesmente a soma de dois tipos Units, né? Então, na verdade, isso aqui, ele pode ser representado como 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, Bull linha possui dois valores possíveis, assim como Bull, né? Então, a soma dos tipos funciona da mesma forma que funciona na álgebra, né? Então, eu tenho como fazer essa composição de tipos através da soma e conseguir ter um raciocínio em relação ao resultado. Então, veja que o tipo Wider, ele define uma soma de dois tipos, ou então, a união disjunta do conjunto definido por dois tipos. Reparem que qualquer tipo definido como um tipo Soma pode ser convertido para um Wider, né? Então, a gente pode falar, lembra aquele tipo DIR, né? Que é Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Isso aqui pode ser definido como um Wider da seguinte maneira, um Wider encadeado, né? Então, veja só, o que eu estou fazendo aqui? Esse Ider é a soma de dois Units, então tem dois valores. Esse é a soma de dois Units, tem dois valores. E aqui é a soma de dois tipos que tem dois valores, que vão dar quatro valores. que é equivalente ao Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Então, a partir desse momento, eu tenho uma representação não tão bonita quanto a original, mas uma representação algébrica do nosso tipo DIR de direção, tá? Para entender um pouco melhor isso aqui, do tipo Soma, Vamos supor que eu tenho o tipo COD, PROD, que ele é definido como, aqui eu tenho que definir como um Type, como um Wider, Char e Char. Supondo que Char representa 256 valores, caracteres, na verdade representa mais no Haskell porque ele usa a Unicode, Mas, digamos que ele usa a representação da tabela ASCII com 256 valores. Quantos valores possíveis possui esse tipo COD, PROD? Bom, o COD, PROD, como é definido como um tipo Soma, vai ser representado por 256 mais 256 valores, que é 512. Tá? Perfeito. Vamos pensar agora no tipo PER, né? Que representa o nosso tipo produto, o tipo canônico para o tipo produto. Se eu fizer, se eu quiser, se eu tentar construir um tipo 0 vezes 1, que vai fazer a multiplicação de 0 com 1, que então vai ser definido como um par de void e unit. Quantos valores possíveis eu posso representar aqui? A grande questão é, eu consigo construir pelo menos um valor desse tipo? Não, né? Porque eu não tenho como representar um valor do tipo void. Como consequência, isso aqui vai ter 0 valores possíveis. Então, a conta 0 vezes 1 retornou 0. Né? Então, tá compatível com a álgebra, né? Até então. Da mesma forma, né? Se eu fizer isso daqui, ó. Type 1, 1, PER. Isso aqui tá representando 1 vezes 1, que tem que dar 1. Ou seja, ele tá falando que só existe um único valor possível pra eu representar esse tipo. E realmente, o único valor possível é esse aqui, né? O PER dos units. Da mesma forma que o IDER, né? Qualquer tipo de produto pode ser construído genericamente com o PER. Então, aquele tipo pontos 3D, que era representado mais ou menos assim, ele pode ser representado como um par de um double e um par de dois doubles, né? Então, veja só. É um double vezes... Um double vezes double. Então, é um double ao cubo. E aqui também. Um double vezes double vezes double, que é um double ao cubo. também eu posso criar esse tipo. Deixa eu colocar um outro nome aqui. Invertendo essa ordem aqui, ó. Então, aqui passa pra cá. Ou seja, isso aqui, essa operação que eu tô fazendo, ele é associativo, né? Deixa eu chamar de 2 aqui. Ele é associativo, porque... Aqui tá cheio de erro, porque eu comecei a gerar um monte de coisa que não tá bem definida ali pra cima. Mas depois eu elimino essas linhas. Então, veja que a operação de multiplicação também é associativa, assim como na nossa álgebra que a gente tá acostumado. Muito bem. Deixa eu limpar as mensagens de erro. Então, vamos fazer o mesmo exercício similar ao anterior, né? Digamos que eu defino um tipo valida code que é definido como um par char bool e novamente assumindo que char tem 256 valores e bool contém apenas 2 quantos valores possuem valida code? Bom, ele vai possuir 256 vezes 2, né? Ou seja, 512 possíveis valores, né? Então, agora, vamos lembrar que, ó, eu tenho aqui em cima, né, o type code prod e o valida code. Ambos possuem 512 valores possíveis, né? Tanto esse quanto esse tem a mesma quantidade de valores. nesse caso, eles são iguais ou melhor, né? Quando a gente fala em comparação de tipos, eles são equivalentes. Eu posso transformar um no outro, né? Eu posso, né? Eu posso, eu posso fazer o seguinte, olha. prod to valida que vai pegar um left c e eu posso falar que ele retorna um pair c falso e prod to valida right c que me retorna um pair c e true. E aí, eu faço o contrário também. Valida to prod per c falso retorna um left c e valida to prod per c true igual right c. Então, veja que aqui, agora, eu tenho duas funções que pegam um valor de um tipo, leva para o outro e eu tenho como recuperar o original. Eu posso conferir aqui, né? Se eu fizer o seguinte, prod to valida left a e depois valida to prod. Então, eu vou primeiro aplicar prod to valida no left a e depois, no resultado dessa aplicação, eu aplico valida to prod. Eu tenho que retornar left a. Então, a primeira aplicação, ele vai fazer prod to valida left a ele vai retornar um pair o meu carácter a e falso. E agora, quando eu tenho esse padrão aqui aplicado no valida to prod ele vai chegar nesse ponto aqui que vai me retornar left e o carácter contido nele. Então, veja que essas duas funções, a composição delas é equivalente à função identidade, né? Então, ambos os tipos são equivalentes. E isso é interessante, né? Porque quer dizer que assim como na álgebra eu posso falar que duas vezes x é igual a x mais x para os tipos. então existe essa equivalência e com isso eu consigo criar certa flexibilidade para refatorar os meus tipos de acordo com o que foi mais fácil trabalhar se é com um tipo soma ou um tipo produto. Muito bem, a gente já viu essa propriedade e viu outras propriedades também. Vamos verificar se essa propriedade também é válida. Olha, x mais y vezes z é igual a x vezes z mais y vezes z. Então, como que a gente faz isso? Vamos criar dois tipos. Um tipo 1 que recebe três parâmetros x, y, z, né? Porque é o que está sendo envolvido aqui e eu falo que ele é o produto de da soma de x, y com z. e o tipo 2 também x, y, z, né? O mesmo parâmetro que é a soma do produto de x com z com o produto de y com z. E agora eu tenho que criar duas funções. Uma que transforma o tipo 1 no tipo 2 e eu posso criar dessa forma aqui, olha. Primeiro padrão. Primeiro padrão é quando o primeiro elemento do par do produto é um left, né? É um left x e o segundo elemento sempre vai ser um z. E para converter para o tipo 2 eu vou colocar, né? Qual é a parte do tipo 2 que tem um x e um z? Essa daqui é o left. Então, eu escrevo left x opa, left per xz. E o outro padrão que eu tenho que verificar é quando esse elemento é um right y, né? Então, se for um right y eu vou definir o padrão right left per yz, né? Que é o outro a outra parte da nossa soma do tipo 2. Então, legal. Então, aqui eu tenho como partir do tipo 1 e chegar no tipo 2 para qualquer valor de t1 do tipo 1. Como que eu faço o caminho inverso? É basicamente copiar e colar, né? O que tem aqui. Então, left pair xz é igual a pair left xz e t2 t1 right pair yz é igual a pair right yz Ahn Espera aí que tem algum problema de... Deixa eu ver. Ah, é aqui eu acho que pé não está definido deixa eu conferir aqui Vamos comentar essa linha e pronto tudo funcionando Então, veja então, aqui eu tenho a função para transformar um tipo 1 no tipo 2 e vice-versa Fica como exercício para vocês testarem se a composição dessa função dessas duas funções formam a identidade ou seja, se t1, t2 composto com t2, t1 é igual a identidade e t2, t1 composto com t1, t2 também é igual a identidade Se for igual significa que essa expressão é válida na nossa álgebra dos tipos também Então, legal Então, com isso a gente tem uma certa flexibilidade para refatorar nossos tipos de tal forma facilitar a construção de programas que possuem tipos complexos Como um último exemplo dessa álgebra de tipos agora sim vamos falar do tipo exponencial O que é o tipo exponencial? O tipo exponencial simplesmente é a função Eu posso definir um tipo Vamos chamar de função Um tipo função AB que é definido como uma função de A para B Veja isso é um tipo totalmente válido Eu vou salvar aqui Ele vai compilar Aqui ele sugere o new type porque ele é um pouco melhor na situação que só tem um único argumento para o construtor de tipo que é o caso E veja que eu posso usar esse tipo normalmente como qualquer é um outro tipo Então digamos que eu tenha uma função F que recebe uma função recebe uma recebe uma função de AB recebe uma lista de A e retorna uma lista de B É a nossa função MAP Então eu posso falar aqui Olha A minha função F que vai receber um tipo função que contém uma função G ali dentro e uma lista XS é igual a MAP G XS Vai aceitar normalmente isso aqui sem problema nenhum Aqui ele sugere uma redução só para facilitar mas aqui não vou fazer só para manter a ilustração do que eu estou querendo mostrar aqui Mas veja que interessante Então uma função também define um tipo Eu posso criar um tipo que contém como um dos parâmetros um dos seus elementos uma função E aí vem a grande questão Quando eu tenho o tipo boleano que ele é representado por verdadeiro e falso eu falei que ele tem dois valores possíveis O tipo char tem 256 valores O tipo produto entre char e bool tem 512 valores que é duas vezes 256 E o tipo função quantos valores ele possui O tipo função então ele é definido como o tipo exponencial e uma função de A para B ou seja um tipo função que tem uma função de A para B ele admite B elevado a A valores O que que significa B elevado a valores o que significa os valores no contexto de função um valor de uma função é uma definição de uma função então toda função de um certo tipo A para um certo tipo B admite B elevado a A definições diferentes então por exemplo se eu tenho um tipo função boleano A que é equivalente a uma função de boleano para um tipo genérico A isso aqui possui A ao quadrado funções diferentes então eu posso definir A ao quadrado funções diferentes vamos ver se é verdade digamos então que eu crie essa função aqui olha F de boleano para deixa eu ver para aquele tipo de que é norte sul leste oeste o nosso A vai ser o de que tem quatro valores e vai ser elevado ao quadrado que é o tipo bool que vai retornar então 16 possibilidades de funções uma possibilidade eu falar olha o true é norte e o false então a função para o valor de entrada true me retorna norte e para false também retorna norte outra função possível o true retorna sul e o false retorna sul então veja são duas implementações diferentes para a função f eu não posso deixar as duas existirem ao mesmo tempo só posso escolher uma delas né mas aqui são duas de 16 possíveis eu posso também criar o true é leste e o falso é oeste né e assim por diante até eu enumerar todas as 16 definições possíveis para essa função então veja aqui a função exponencial a quantidade de valores do tipo exponencial do tipo função define a quantidade possível de definições que eu posso dar para ela isso fica mais claro quando a gente faz por exemplo uma função de boleano para boleano porque tem poucas funções que eu posso criar então vamos dizer aqui ó função de boleano para boleano ela pode ter 2 elevado a duas funções que são 4 funções possíveis e eu posso listar todas elas né olha só id do boleano então uma possível definição é se eu recebo falso eu retorno falso se eu recebo verdadeiro eu retorno verdadeiro outra possível função tudo falso seja lá o que eu receber verdadeiro ou falso eu retorno falso tem a definição tudo verdadeiro que fala seja lá o que eu receber eu retorno verdadeiro e tem o nosso não né que simplesmente inverte o valor de entrada então se eu recebo falso eu respondo verdadeiro se eu recebo verdadeiro eu respondo falso não existe nenhuma outra definição para uma função com essa assinatura de boleano para boleano vocês podem procurar vocês podem testar vocês não vão encontrar uma quinta definição para essa função então veja que é interessante que uma vez que a gente definiu uma assinatura bem determinada uma assinatura concreta para a nossa função a gente sabe quantas funções são possíveis definir né e isso é interessante porque isso restringe o tipo de funções que eu posso criar então se eu gero um tipo de uma assinatura da função muito bem determinada eu reduzo o meu espaço de busca das possibilidades de implementação de função por outro lado no Haskell quando eu crio uma função mais abstrata né quando eu faço uma coisa do tipo função que recebe um A e retorna um A isso aqui ele está trabalhando com o polimorfismo paramétrico né veja que outras linguagens possuem polimorfismo na definição de tipos na assinatura da função no caso do C++ a gente usa o template né a gente faz algo assim template template isso aqui isso aqui é pra cá né class t eu crio uma função que devolve um t e recebe um t né então no C++ eu tenho isso aqui que seria equivalente ao nosso polimorfismo do Haskell só que é um pouquinho mais frouxo que no Haskell no C++ a gente tem o polimorfismo paramétrico ad hoc em que eu tenho essa definição da minha função tem essa prototipagem da função mas que eu tenho que fornecer todos os tipos que eu quiser implementar né então tem que se eu quiser um int pra int eu tenho que criar aqui um uma definição de int pra int sei lá então retorna x se eu quiser char pra char eu tenho que implementar uma função de char pra char e assim por diante no Haskell ele define o polimorfismo paramétrico de uma forma que quando eu crio assinatura da função eu tenho que criar apenas uma única implementação que serve pra qualquer tipo que eu substitua as variáveis de tipo então a minha função f só pode ter uma única implementação que vai funcionar pra inteiro vai funcionar pra double vai funcionar pra caractere pra qualquer coisa e aí qual que é a única implementação que eu posso fazer nesse tipo veja só eu tenho uma função que recebe um tipo a armazenado aqui nesse nome x e eu tenho que devolver esse tipo a mas eu não sei nada sobre o tipo a pode ser um número pode ser uma string então eu não poderia fazer um x mais um por exemplo porque eu não sei se o meu x é um número pode ser que seja pode ser que não seja eu não posso concatenar com uma string porque eu também não sei se ele é uma string não posso concatenar com ele mesmo porque eu não sei se ele é concatenável eu não tenho informação nenhuma eu não tenho nenhuma operação possível que eu posso fazer pra ele a única coisa que eu posso fazer é retornar ele mesmo então veja que pra essa assinatura de A pra A a única implementação factível é a função identidade então quando eu trabalho com polimorfismo paramétrico no Haskell o mais abstrato que eu deixo a minha função o tipo da minha função mais eu restringe as possibilidades de implementação e isso me ajuda na corretude do meu programa porque se eu tenho apenas uma implementação possível pra aquela assinatura da função o compilador não vai deixar implementar qualquer outra ele só vai deixar implementar aquela que é correta né e claro isso funciona pra outros tipos aqui que eu posso definir por exemplo eu posso criar num A recebo um A e devolvo um A ele permite uma flexibilidade maior mas mesmo assim ele restringe um pouco a implementação agora eu posso fazer x mais x por exemplo né posso fazer x mais 2 ele aceita x vezes 2 ao especificar alguma informação sobre meu tipo A então meu tipo A não é mais qualquer tipo meu tipo A é um tipo que pertence à classe numérica e a classe numérica ele tem suporte né vamos até lembrar aqui ó ele tem suporte a vários operadores várias funções que é mais menos vezes negate abs signum front integra então eu posso simplesmente usar qualquer uma dessas funções dentro da definição da minha função que continua sendo válido mas não mais que isso eu não poderia por exemplo falar bom deixa eu tirar o resto da divisão por 2 isso seria inválido aqui então se eu quisesse fazer isso aqui ele vai me apontar um erro deixa eu tirar esse comando aqui faltou definir aqui o false e aqui também mudar para false pronto então aqui ele vai acusar o erro olha eu não posso usar o div né porque do contexto que eu tenho falando que o a é um tipo numérico eu não tenho uma restrição que fala que ele também é um tipo inteiro que são os tipos que suportam a divisão inteira então veja que conforme eu vou especificando mais informação sobre o meu tipo dentro da função ele permite que eu crie mais definições possíveis para minha função só que restringe dentro daquele espaço definido então esse é um dos pontos que falam que o Haskell tem um sistema de tipo que torna a programação segura porque quando você usa o polimorfismo de tipo o polimorfismo paramétrico no Haskell ele vai restringir seu espaço de definições de função de tal forma que você não possa criar uma função que não é permitida para aquela assinatura para aquela intenção a assinatura da função ela indica a tua intenção de implementação que não é permitida que você não possa ser?"